Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, aleluia! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, aleluia! 3, quem encontrou, digam glória a Deus, aleluia! É simples e fácil, esse versículo é para decorar, Mateus 8, 23 Entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram, amém? Vamos falar, para a gente gravar, Mateus 8, 23 Entrando eles no barco, seus discípulos os seguiram Entrando ele, quem? Entrando? Jesus Os discípulos seguem Jesus, amém? Então, me ajuda aí para você dar uma despertada, para ajudar aí a pessoa que está do seu lado Fala assim, qual é o barco que você está entrando? Pergunta a ele, qual é o barco que você está entrando? Fala assim, ó Quando a pessoa chega no porto, o lugar de embarcação é o porto Não é isso mesmo? Porto Quando a pessoa chega num porto, existem vários tipos de barcos Esse barco, ele vai para vários lugares, e existem vários tipos de barcos Tamanhos, navios e etc, mas vou resumir tudo aqui em barco E esse barco, ele vai para determinados lugares específicos Agora, a questão é o seguinte, nem todo barco Jesus está A questão é, Jesus estava entrando no barco e seu discípulo estava junto Então, a gente precisa ter a convicção, certeza que Jesus está conosco no barco E eu preciso entender se o barco que eu estou entrando, o barco que eu estou, se Jesus está Eu não posso entrar no barco e Jesus não entrou Porque quando eu entro num barco e Jesus não entrar, eu entro por minha conta E entrar no barco, meu negócio é sério Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o barco A gente entende que, baseando nas palavras da Bíblia, nos textos bíblicos A gente, podemos perceber que existem alguns tipos de barco Eu separei quatro tipos de barcos Quatro tipos de barcos E a gente, nós podemos entrar num desse tipo de barco aí Olha, existem barcos que você é jogado nele E esse barco que você foi empurrado para ele, você não pode ficar lá porque você foi empurrado Você tem que sair desse barco Para você se convencer que você tem que estar nele Uma coisa ou outra Agora, a maioria dos barcos, nós entramos por nossa conta Então, você precisa refletir sobre algumas questões hoje Que a gente quer passar para vocês Quando se fala de quatro tipos de barcos O primeiro barco que me chamou a atenção nas histórias bíblicas É um barco da escravidão O que é o barco da escravidão? É o barco que carrega escravos E quando se fala de barco, eu estou me referindo à vida Eu não quero falar simplesmente de um barco Aquele meio de transporte marítimo Não é esse barco simplesmente que eu quero falar Eu estou me referindo ao barco da vida Aquilo que está te carregando aí Para você chegar em lugares futuros Mas um barco, ele não encontra só uma maré favorável É, o barco, ele enfrenta vendavais, tempestades Ele enfrenta várias diversidades Não é o quê? Não é isso mesmo? Então, a nossa vida não é diferente Na sua trajetória de vida Muitas das vezes você está lá numa maré tão tranquila, tão boa E de repente vem um vendaval Sim ou não? Acontece com todo mundo, não é verdade? Uma hora ou outra acontece, irmão Faz parte da vida Faz parte da vida A gente está caminhando, trabalhando Com a família, projetos, sonhos E de repente vem um vendaval, querido Vem algo inesperado Por isso que você precisa ter certeza Se Jesus está nesse barco Porque onde Jesus está, você já sabe o que acontece Não é verdade? Sim ou não? Mas existe o barco da escravidão Baseado em quê? Baseado numa história de Atos Apóstolos Capítulo 27, versículo 1 Esse Atos Apóstolos, 27, versículo 1 Fala de um homem chamado Paulo E nesse contexto aqui Paulo e mais outros presos Eles foram entregues a um centurião Para ser levado para a Itália Ou seja, era um barco que carregava escravos e prisioneiros Era um barco de prisioneiros Na verdade a escravidão faz da pessoa um prisioneiro Tem muitas pessoas que tem vivido uma verdadeira escravidão Eles são prisioneiros Tem gente que continua andando nesse barco da prisão Tem muita gente andando assim Sabe? E quando eu falo desse barco da prisão A proposta de Jesus é tirar você desse barco Amém ou não amém? Essa é a proposta Qual é a proposta de Jesus? Não é a libertação? A proposta de Jesus é a? Libertação E nós pessoas que estão aprisionadas Num barco de vida Que é uma escravidão Um barco de vida Que está aprisionado a uma vida Está aprisionado a um sentimento Está aprisionado a viver Daquela forma Jesus veio para libertar os cativos E nós estamos aqui para pregar um Jesus Que liberta os cativos Não é isso ou não? Então, agora O apóstolo Paulo Ele foi colocado nesse barco De forma injusta Por quê? Porque ele estava pregando a libertação Ou seja Alguém que ministra a libertação Ele estava sendo aprisionado Ele estava sendo levado ao cativo Pelo fato de ele ministrar uma libertação O apóstolo Paulo Ele saiu para ministrar o evangelho O que Quando você olha o contexto Irmãos Da história Dessa história de atos apóstolos Você fica assim Nossa, como é que pode? O homem que é pregador do evangelho Ele é levado como preso Colocado num barco de escravo Você fala assim Mas ele vai liberto Ele não prega a libertação E o que ele está fazendo nesse barco? Sim ou não? O que ele está fazendo nesse barco? Irmãos, tem barco Que a pessoa lá entra Mas tem barco Que ela é colocada Ela é levada E às vezes Deus leva você A chegar num barco Para te curar Para te libertar E para te levar a lugares maiores Quando você está entendendo Amém ou não amém? Deus às vezes tem um propósito Às vezes hoje você está escravo De uma enfermidade Seja física Seja alma Seja alma Seja física Qualquer enfermidade Talvez hoje Passou Mas o que eu fiz Para entrar nesse barco? O que aconteceu? Irmão Olha, não é para quê? É o porquê Ou seja, é o inverso disso Não é o porquê É o para quê? Amém? Amém? O que Deus quer comigo nesse negócio? O que Deus vai fazer? O apóstolo Paulo vai no barco O barco estava ali Presto a afundar A tempestade Aquela coisa toda E quando o barco ia afundar Depois você lê a história com calma Porque eu quero pregar mais três barcos Então eu tenho que correr Senão eu vou ficar cada meia escada Domingo no barco Então o apóstolo Paulo Quando ele vai chegar ali O barco ia afundar Eles iam matar todos Os que estavam presos Todos eles então Tiveram uma sentença de quê? De morte O apóstolo Paulo falou assim Não rapaz Nenhum de nós estamos aqui Vão morrer Vão perecer O anjo do Senhor me falou Me revelou O anjo do Senhor falou com ele Um cara estava preso E o barco ia morrer Porquê que o anjo não tirou Não livrou da tempestade? Você está entendendo? Você conseguiu entender O que a gente está falando? Eu acho que eu estou meio rápido Mas você está entendendo o raciocínio? Porquê que apóstolo Paulo Depois de Seleatos 27 Porquê que apóstolo Paulo Diz assim Olha O anjo do Senhor Veio a mim E falou que a gente não vai perecer Porque eu tenho que chegar Em Roma Eu preciso ministrar lá Porquê que o anjo do Senhor Não pegou um barco confortável E botou ele Para chegar em Roma? Porquê que primeiro Ele teve que entrar nesse barco? Porque naquele barco Ele tinha algo para acontecer Na vida dele Você está entendendo? O Senhor não Então existem pessoas Que estão escravizadas Existe outro Que entrou no barco da escravidão Se você está no barco escravizado Você tem que sair de lá E tem que ser livre E se você foi lançado No barco de escravidão Você vai naquele barco Libertar as pessoas Estão lá Porque você é liberto E um liberto Onde chega As pessoas são libertas Amém? O apóstolo Paulo chega ali Ora, ministro, barco Quebra, afunda Vão nadando Até chegar do outro lado Até chegar na praia Chega na praia Eles pegam Faz um fogo Faz uma Faz um fogo Para esquentar do frio Vem uma serpente Mortífera Morde A mão do apóstolo Paulo Faz assim Ou azar Ah, não tem mais jeito Ou seja Depois de fazer isso tudo Chega lá na cobra Irmão, sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele sacode a cobra Joga pra lá Aí o pessoal faz assim Ah, esse aí Esse cara aí É amaldiçoado mesmo Porque ele não morreu no barco Não morreu no viagem O povo estava com fome O barco quebrou Ele não morreu Nada Faz essa Põe fogo aqui Faz uma fogueira aqui Vem uma serpente Morde ele E nada acontece Esse cara Não é amaldiçoado, irmão Ele sabia quem ele era E sabia o que estava fazendo ali Então você precisa entender Quem você é no reino de Deus Amém, não amém? Agora, existem muitas pessoas Que têm vivido Uma verdadeira escravidão Por ter buscado a escravidão Tem pessoas que vivem Por ter buscado Tem tempestade Que somos nós que procuramos Escolhas erradas Ou seja, fazer coisas Que não é para fazer E às vezes culpamos a Deus Por algo que não é culpa de Deus Existem pessoas Que, ah não Já que Deus não me responde Então eu vou Não quero nem saber Ah, irmão Aí você vai ficar aprisionado Entendeu isso? Não é o barco, querido Que vai dizer O que vai dizer É diferencial É Jesus no barco E se Jesus está no barco Às vezes eu quero ver Jesus externamente Mas antes de eu ver Jesus externamente Eu preciso olhar para dentro de mim Porque Ele diz que estaria dentro de nós Então nós somos a presença de Jesus Como é a presença de Jesus? É a fé que você carrega É a autoridade que Deus tem dado É como você passa a tempestade Ah, o barco está escravizado Não tem jeito aqui Porta fecha ali Navia afunda aqui Quebra ali Você é sustenciado à morte Eu estou com frio Eu estou com fome Fui mordido por uma serpente Você quer mais? E todavia Ele levanta e caminha Porque Ele sabe O anjo do Senhor Me disse que vai Ou seja Ele teve Ele teve a consciência Ele sabia Ele ouvia A sensibilidade De ouvir Deus Meio no dia das provações Então provação vem Não é para te matar Provação vem Para te aproximar de Deus Amém? Não é mesmo? Agora Quem está preso No dia do barco da escravidão Ele vai continuar mais preso Na verdade o barco revela Quem você é Amém? Misericórdia, irmão Amém? Misericórdia Olha, irmão Eu tenho que passar Não vou Era para pregar Cada domingo Um barco desse aqui Porque o negócio é muito forte Mas Então entendeu Sobre o barco da escravidão É o barco que é para carregar Pessoas Que estão escravizadas Porém Algumas pessoas Eles passam um tempo Nesse barco Como o apóstolo Paulo passou Porém Ele passa nesse lugar Não porque ele é um escravo Às vezes Ele pode estar sendo escravizado Pelos homens Mas ele é livre em Jesus Você precisa ser livre em Jesus Amém, querido? E outra coisa Se eu sou livre em Jesus Eu preciso da cura Tem pessoas que estão no barco Da escravidão emocional E vivem nesse barco E não querem sair desse barco Aí, irmãos Aí tem um outro fator Que eu quero falar com você Olha só Não posso pular isso Às vezes Deus vai mandar uma tempestade Para quebrar esse barco Para você pular E sair fora dele Então não sai de um jeito Sai de outro Amém? Amém ou não amém? É para você entender isso Aí eu tenho que pregar devagar Não tem jeito Amém? Veja quando Deus me dá uma brequeada Fala assim Não, não é assim É mais devagar Você tem que pregar Então, querido Preste atenção numa coisa Existem pessoas Que elas costumam A viver Num barco A prisão A prisão de alma Tem gente que já faz tudo por ela Já passou em um monte de psicólogo Já passou em tudo Com trabalho de igreja Já orou Já fez Mas ela quer ficar nesse barco Ô irmãos Então às vezes Vai precisar de uma tempestade Para quebrar esse barco A sua vida Então não reclamo da tempestade A tempestade Pode ser Pode ser Uma ferramenta divina Para libertar você Desse barco que está carregando Que você está andando Quantos entenderam? Quantos querem a tempestade? Amém Amém Vocês entenderam Segundo barco O barco da maturidade Qual é o nome do segundo barco? Maturidade Qual é esse barco? Marcos capítulo 4 Versículo 35 ao 40 Eu não vou ler todo Mas você lê em casa Você vai estudar isso aqui Na célula essa semana Então preste atenção Para você fazer bastante perguntas Na célula Marcos 4 35 ao 40 Mas vou ler Só os dois primeiros versículos Naquele dia ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos Jesus de novo Vamos entrar no barco E vamos para o outro lado Aí Jesus negou Vamos para o outro lado Aí deixando a multidão Eles levaram no barco Assim como estava Outros barcos também O acompanhavam Eu vou ler de novo Para ler corretamente Deixando a multidão Eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos Também o acompanhavam Amém Até aqui você vai entender Onde eu quero chegar A questão do barco Da maturidade Que você precisa entender É que Aonde você está andando Existem outros barcos Que estão caminhando Olhando para você Amém? Pergunta esse cristão Esse discípulo está do seu lado Pergunta não Fala para ele assim Tem gente Tem gente querendo O que você tem Fala assim Você está no barco Fala para ele assim É bom para despertar ele Você está no barco Está tempestade Mas não se esqueça Que existe outro Acompanhando você Se você pular do barco Outros vão pular também Por isso você não pode pular Barco da maturidade É fazer você ter maturidade Para enfrentar a tempestade Irmão Hein? Para você enfrentar A tempestade Né? Jesus sempre falava assim Nós vamos atravessar o mar Vamos para o outro lado O versículo O capítulo 5 Versículo 21 Jesus fala a mesma coisa Fala para o discípulo Fala assim Vamos para outra margem Vamos atravessar Vamos para o outro lado Isso fala De uma proposta De crescimento e maturidade E o barco da maturidade É o barco Onde o Senhor Quer trabalhar com você Para você ter Um crescimento Para você estar mais maduro Mais apto E para você estar Mais apto Você precisa entrar no barco Jesus convidou Você precisa entrar E você precisa ir Para o outro lado O outro lado Tem coisas poderosas Te aguardando Amém? Tem coisas sobrenaturales Mas para você chegar Do outro lado Vai ter tempestade Então a mesma tempestade Que quebra o barco Da escravidão É a mesma tempestade Ou é também Uma tempestade Que vai forjar Caráter É a tempestade Que vai te fazer Amadurecer Tempestade Não é para matar É para amadurecer É para libertar Olha que coisa boa De Deus Se o barco quebrou Ele afundou Deus está libertando ele Se vê tempestade E o barco não quebrou Deus está dando maturidade a ele Então querido Outro A questão é que Muitas pessoas Muitos discípulos No momento do vendaval Ele tem pulado o barco No momento da dificuldade Ele tem voltado atrás E quando você volta atrás Existe um monte de barquinho Que está acompanhando você Tem um monte de barquinho Olha eu vim aqui Eu Meu barcão Eu e minha esposa Dois barcões fortes Bonitos demais Amém irmão? Amém Glória a Deus Amém Aí tinha dois barquinhos Do lado Esse barquinho Está acompanhando a gente É o barquinho mais próximo Não é verdade É nossos filhos Né E assim como tem nós Quantos discípulos Estão acompanhando a gente Quantos discípulos Estão de olho na gente Não é diferente de você Não tem como Você fugir disso Você não tem escolha disso Você não tem escolha Sempre tem alguém Olhando você Você cair Você pulando o barco Existem muitas pessoas Que vão padecer Porque você pulou do barco Então o barco Querido É Deus provando a sua fé É Deus trabalhando com você É Deus guardando E Deus fazendo Que você seja cheio dele E você Vai mostrar Para os outros barcos Que você é testemunha A Bíblia fala assim Nós estamos rodeados Por uma grande nuvem De testemunha Então O lugar que as pessoas Mais te veem É quando você está No meio da Tempestade Amém Giovanni está aqui Eu sei que ele não vai ficar Ofendido Eu falar dele Até porque ele é um homem de Deus E as coisas boas Giovanni está passando Um momento de tratamento Todo mundo sabe disso A gente vai conversar Com o Giovanni Como todo mundo Chora Se coloca para oração Mas está lá firmado A célula dele continua lá Às vezes ele não pode estar Mas está lá a célula Alguns por lá do barco Ele está lá Ou seja Irmão Ou seja Sabe o que está acontecendo? É a maturidade O vento Não é para te matar O vento É para fazer você Ser mais maduro Para você ter mais testemunho Para você exercitar O poder e a autoridade Que Deus tem te dado Quantos podem Godificar o Senhor Por isso? Amém E outra Cada lugar que Jesus Levava os seus discípulos Ele levava os seus discípulos Para terem novos Níveis de experiência Pessoal Novos níveis De experiência Então a tempestade É para te amadurecer Para você ter experiência Agora Para entrarmos Em um novo nível De maturidade Nós iremos passar Por situações Inesperadas Sabe? Maturidade Deus sempre quer Levar-nos A novos níveis Espirituais Existem níveis Espirituais Isso é muito profundo Não se fala isso Com cinco minutos Isso aí é É coisa para horas E horas E horas Existem níveis Para você alcançar níveis Você tem que passar Atravessar mar Jesus está falando Com seus discípulos Sempre vão Para um outro lado Você está vivendo Um nível de fé Você está vivendo Um nível de comprometimento Mas tem um outro lado Tem algo maior E você precisa Atravessar isso E Deus sempre Prova você Então a tempestade É uma prova E a prova Você pode ser Aprovado Ou reprovado Como que isso vai acontecer? Vai acontecer Conforme a sua conduta Dentro do barco Se vem a tempestade Você está no barco Você perdeu aquele nível Vai ter que começar Tudo de novo A questão é que Deus quer nos levar A água Mais Profundas Águas Mais Profundas Não é só Mergulhar no oceano Assim Água Mais profunda Quer dizer Níveis de intimidade Mais profundo Quem quer ter esse nível De intimidade Mais profunda? Amém? Então querido Você não tem que só Mergulhar Você tem que ficar Dentro do barco E suportar As tempestades E firmado Com o Senhor Jesus Amém? Então Agora tem uma coisa Também A tempestade Ela serve Para tirar Ela serve Para poder tirar Pessoas De dentro do barco Que nunca teve Com você Amém? Não entendeu? O barco Vai seguir Esse barco Jesus está nele Então o barco Não vai quebrar Ele vai seguir Na caminhada Na tempestade Alguns vão pular Fora do barco Sabe quem pula Fora do barco? Quem nunca teve Com você Então irmãos Traga para Deus Siga em frente Siga a caminhada Você A aprovação É para você Deus está trabalhando Contigo E a maturidade Vem para você E Deus vai honrar Você em nome De Jesus Amém? Então Na tempestade Serve também Para provar A fala Da pessoa Se é real Ou não É O barco Da maturidade Ela prova A sua fala Não Nós estamos Firmes com Jesus Amém? Vixe o meu Servo Jó Ah Vim Fala Faz a oferenda Pede perdão Pelos filhos Mas bota Uma tempestade Na vida dele Que eu quero ver Tá bom Bota uma tempestade Por quê? Porque o diabo Ouve você falar Mas ele desafia Deus sobre o que você fala E Deus sabe Quem você é E Deus sabe Quem você é E Deus sabe Tanto quem você é Que a tempestade É simplesmente Para revelar Para o mundo Quem você é Em Deus Não é para você Ser revelado Para Deus Não Ele sabe O teu coração Ele sabe Quem você é A tempestade Ele revela O seu caráter A tempestade Revela A sua índole A tempestade É o dia mau E estava lá Jó sendo lançado Com todas as peças Com toda a dificuldade Com todas as perdas Ele não blasfemou Contra a Deus Ele continuou E Deus honrou ele Trouxe maturidade Ele termina o texto dele Falei assim Eu conheci o Senhor De ouvir falar Só ouvia falar Eu era fiel De um Deus Que eu ouvia falar Hoje eu sou fiel A um Deus Que eu tenho conhecimento Eu falo com Ele Ele me prova Que Ele é Deus A tempestade Querido Não é para você falar Assim Não quero mais Abandono Estou cansado Porque quem está cansado Nunca entra no barco Para com esse negócio É caminhar Em nome de Jesus Entra no barco Amém Terceiro barco Ah, eu estou triste Não dá para pregar Essa mensagem assim Terceiro barco Barco de tratamento Repita Barco de tratamento Esse barco Não é Para matar Ele traz maturidade Mas é mais É um Digamos assim É um eixozinho Um apertozinho Mais do que Maturidade É um apertozinho Para tratar Quem entra nesse barco Profeta rebelde Aí você sabe Que eu estou falando De Jonas Claro que você Estava falando Jonas barco Não podia faltar Essa mensagem Jonas barco Não tinha como Jonas capítulo 1 Depois você lê em casa Todo o capítulo de Jonas Todo o livro de Jonas Que é pequeno Um livro pequeno Deus manda Jonas Ir para Nile E Jonas Então entra Vai lá para o porto O barco de Nile Estava aqui Estou só fazendo aqui Uma extração Só Quer dizer Que tinha que estar Assim dessa forma E o barco de De Tars Está para ali Jonas olha Para o barco de Nile E fala assim Não, esse barco Que Deus mandou Ir Mas eu não vou Nile Eu vou naquele lá É o barco de tratamento É onde Deus Vai falar com você Assim Você não decidiu Você não é meu Você não falou Que você morreu Você não falou Que eu sou seu Você é meu Você não canta Na igreja Que eles iam lá Eu sou teu E tu és Você não falou Você está apaixando Que você está cantando aqui E Deus não está vendo Lá no céu Aí Deus vinde para você Filho É assim que eu quero com você Ó Vou voltar no primeiro barco Você vai falar Lá em Roma Vou te levar para Roma Ai Jesus Eu É Mas para você ir para Roma Você vai entrar no barco Da escravidão No meio dos presos Vai sofrer É que a gente quer chegar em Roma Pegar para os altares Para os altos Para as autoridades Mas não quer se submeter Ao tratamento de Deus Se você não for tratado Aqui Quando chegar lá Você vai se corromper Por isso que muita gente Se corrompe Porque não passou do nível Tem gente que quer chegar no lugar Mas ele não foi aprovado No nível Ele não teve maturidade Por isso que você vê hoje Muitos líderes Que chegam em patamar E se corrompem Por que que se corrompem Alguns se corrompem Outros não Porque ele não passou No nível de maturidade Ele até está cumprindo Um papel Provavelmente que Deus Mandou cumprir Fazer Mas ele não foi aprovado E esses profetas Quando entram no lugar errado Vem o barco Vem o barco De tratamento O barco de tratamento É destinado para profeta Que perdeu o foco Profeta desobediente Então a tempestade Serve para testar Nosso compromisso Com a viagem Amém? Repito essa frase assim A tempestade Serve Para Testar Nosso compromisso Com a viagem Amém? Entra no barco errado Profeta Que Deus vai mandar Esse barco cair Glória a Deus Que vem lá um grande peixe Mas para isso É provável um grande peixe? Sim, é provável Cientificamente é provável Já aconteceu isso Em outras pessoas Não muito Mas já aconteceu Mas irmão Se Deus falasse assim Olha Foi lá uma lambaringa E o Jonas Eu acreditava De verdade Eu acreditava Eu não quero nem saber Se Deus falou Está falado Ah, mas não Eu acredito E pronto Tem gente que Ele não consegue entender A questão é a seguinte Querido O profeta de Deus Deus não mandou matar Jonas Preste atenção Deus não matou Jonas Quando se fala Desse barco Do tratamento O barco do tratamento Não é barco para matar Deus poderia matar Jonas Ali Claro que poderia O problema é que Quando o profeta é tratado Quem está dentro do barco Sofre com ele E o seu tratamento Querido Vai fazer com que Pessoas que estão dentro do barco Sofrem Percam coisas E coisas materiais Quem Que era o proprietário Do barco lá de Jonas Não sei No seu nome dele Não sei uma coisa A carga que ele estava carregando Teve que jogar tudo fora Por que que ele perdeu? Porque um profeta Desobediente Ele traz Ele traz prejuízo As pessoas que estão em sua volta Irmãos Nós somos profetas de Deus Quando você parar Quando você deixar de ser profeta Quando você não agir As pessoas em sua volta Vão perder Vão perder Por seu motivo E as vezes Deus está testando você Está tocando em pessoas Para você entrar E para você ir Para onde Deus mandou você ir Para onde ele quer Que você vai Então o profeta Desobediente Tem que sair desse barco errado Entrar no barco certo E ir para onde Deus falou Conta o seguinte Em nome de Jesus Amém? O quarto e último barco Irmão Quarto e último barco Acabou já É o barco da salvação O barco da salvação Gênesis capítulo 6 Fala da arca Gênesis capítulo 6 Fala de Noé Deus vira para Noé E fala assim Você vai construir Uma grande barca Uma grande arca Que é um barco muito grande Enorme E outra Você vai construir um barco Enquanto você está Construindo o barco Você vai estar pregando Ministrando E você vai Entrar no barco Com a sua família E você vai levar Um casal de animais Cada animal Então Noé faz esse barco Noé prepara o barco E Noé leva anos Construindo o barco E esse barco Num tempo que não chovia Como chove hoje Em um tempo Que não tinha Nenhuma expectativa De grandes enchentes Ele faz E constrói um barco Por quê? Porque o pecado Da nação Tinha cheirado mal Aos olhos Cheirado mal As narinas de Deus Ou seja Ele vai por obediência E constrói a arca No dia certo Ele entra na arca Entra os animais na arca E ele vai e segue E todos que estavam Fora da arca Morrem O barco da salvação É o barco da igreja Do Senhor Jesus A igreja é comparada Ao barco Quer ver? Mateus 24, 37 O Senhor fala assim Mateus 24, 37 Como foi nos dias Noé Assim também será Na vinda Do filho do homem Olha só o 38 Pois nos dias anteriores Ao dilúvio O povo vivia comendo E bebendo Casando-se E dando-se em casamento Até o dia Que noé entrou na arca Ou seja Casava-descasava Bebia Farra Tal, tal, tal Bagunça E eles nada perceberam O versículo 39 Até que veio o dilúvio E levou a todos Assim acontecerá Na vinda do filho Do homem Assim acontecerá Então a arca do Noé Simboliza hoje a arca A igreja A igreja como se fosse Essa arca Muitos acreditam Muitos não acreditam Muitos zombam Muitos estão Perdendo o foco Em relação à igreja Viu como é que hoje Está acontecendo As pessoas Perdem o foco Fala da igreja Agora porém Noé creu E a sua família creu E eles foram salvos Por crer Hebreus 11 Versículo 7 Pela fé Noé quando avisado A respeito de coisas Que ainda não se viam Movido por santo temor Construiu uma arca Para salvar sua família Por meio da fé Ele condenou o mundo E tornou-se herdeiro Da justiça Que é segundo a fé Então querido Hoje estamos aqui Falando Desse barco Para você Que é o barco Da salvação O barco da salvação É onde Deus designou Para que nós Caminhássemos juntos Para um dia chegar no céu Você está aqui Você está entrando Nesse barco Você está caminhando Nesse barco O barco da salvação É estar debaixo De uma promessa de Deus Debaixo de uma direção De Deus É ouvindo a palavra de Deus É nos alimentando Muitos não acreditam mais Muitos perderam a fé Muitos não tem mais prazer De entrar nesse barco Sabe Por que Por que Que não tem o prazer Porque eles estão olhando As dificuldades Que estão dentro do barco Eles olham O que que está dentro do barco Esse dia eu estava lendo E ouvindo alguns pregadores Vários pregadores Falaram isso Me despertou Uma coisa muito interessante A gente ouve Vários pregadores Falando sobre isso Quando Noé Entrou no barco A sua família E todos aqueles animais Você imagina a sujeira Que tinha dentro daquele barco Você imagina A bagunça que as vezes tinha Você imagina Os animais Todos dentro daquele barco O mau cheiro A forma de um latir E de outro rugir Imagina a barulhada Que tinha dentro daquele barco Mas aquele barco Foi o barco da salvação Não é diferente da igreja Você vai olhar Se você for olhar pra dentro da igreja Você vai ver que tem sujeira Um fala demais O outro fala de menos Um é violento O outro é manso demais Um é Ou seja Tem dentro da igreja Tem dentro da igreja A questão é a seguinte Nós estamos no barco Você também está dentro do barco Junto Se você estiver dentro do barco Pô olhar as pessoas Estão em sua volta Irmão Você vai pular do barco Você não vai aguentar Ficar dentro do barco Então você precisa olhar Que você está sendo salvo A obra de Deus Não é um barco da salvação Não pula do barco O barco é pra te testar O barco Se Deus mandar uma tempestade Quebrar o barco Pode ter certeza Que vai arrumar Um outro barco certo Pra você entrar Se o barco quebrou Então tem um lugar Pra você direcionar Mas fora do barco Você não pode ficar Se vem a tempestade É pra provar É pra te levar Pra outro nível Ou seja Deus está levantando Pessoas Pra um outro propósito Deus quer chamar você É o seguinte Deus pega o seu discípulo E diz Vamos pro barco Vamos atravessar Vamos mudar de níveis Ou seja Deus quer que você tenha Um nível maior De relacionamento Com ele É um nível Que está acima Da sua religiosidade Irmãos Tem gente Você vira pra ele E fala assim Irmão Você é cristão Sou batista É Sou batista Desde que nasci É verdade Da mesma forma Que tem assebreano Que tem católico Que tem metodista Que tem Tem batista Vou falar de batista São batista Eu não sou batista Desde que nasci Mas não tem intimidade Nenhuma com Jesus Você vai acompanhando Pessoas Mas chega uma hora Que você precisa Acompanhar Aquele que as pessoas Estão acompanhando Que é Jesus Você precisa ter maturidade Crescer Amém Despertar Irmãos Deus quer trazer Despertamento pra nós Deus quer que você Reveja o barco Que você está entrando Ele quer que você Olhe pro seu barco E diz Se Jesus está aqui Se Jesus não está ali Irmão, você está no barco Errado Pula esse barco Existe barco Que fala de Jesus E tem barco E Jesus está Amém Ou seja No barco de Jona Falava de Jesus Era um barco Extremamente religioso Religioso É tanto que eles tiraram Sorte lá Que é o de Jona Opa, quem é você? Quem é você? Ah, eu estou aqui Eu sou um profeta Ah é? Rapaz, não vou morrer Porque é de você Eles ficaram com medo De jogar Jona fora Porque eles tinham temor Eles tinham temor Mas não tinha Jesus Então o Jona estava Num barco errado Num barco de pessoas Que eram religiosas Pessoas que conheciam Até o Deus de Jona Antes de ouvir falar Mas não tinha Jesus Naquele barco Ou seja, irmão Às vezes está preso A uma religião Às vezes você é um bom batista Mas ainda não entendeu Que Jesus é seu Senhor Que você precisa entregar A tua vida para Ele É verdade Né? Eu nasci dentro da igreja Querido Eu sei o que eu estou falando Né? Às vezes a gente foi Orientado Ensinado Desde a infância E como isso é bom Ter esse ensinamento Mas chega um momento Que você decidiu Por que eu sou cristão? Por que eu estou fazendo aqui? Eu preciso entrar no barco Da salvação Amém? Glória a Deus Que nós entramos E sua família entrou junto Ele ensinou o barco Certo Né? E nós precisamos ensinar O certo Só que tem um momento Que você precisa definir Qual é o barco Que você vai entrar Amém? Vamos orar A hora acabou Não deixa mais Vamos ficar em pé Não seiá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então nós vimos aqui Esses quatro barcos Querido Em nome de Jesus Obreiro Pegue por favor Isso Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura No seu santuário Aleluia Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura No seu santuário Aleluia Legenda Adriana Zanotto